Moradores de Itacoaxetuba denunciam perigo para pedestres na rua, onde hoje uma mulher e a filha dela foram atropeladas por um ônibus. Pâmela Gonçalves Pereira, de 22 anos, não resistiu e morreu na hora. A menina de 3 anos está internada no Hospital Santa Marcelina e o estado dela é considerado estável. A esquina da Rua Liberdade, na região central de Itacoaxetuba, é bastante movimentada. Aqui veículos e pedestres dividem o mesmo espaço. O resultado desta combinação é o perigo. O motorista não respeita os idosos e nem as crianças. Nenhuma das pessoas. Muito perigoso mesmo. Hoje pela manhã, uma jovem de 22 anos e a filha dela foram atropeladas por um ônibus, quando atravessavam a Rua Liberdade. A mulher morreu na hora. Já a criança de 3 anos foi encaminhada para o Hospital Santa Marcelina. O caso foi parar na polícia. Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus disse que chovia na hora do acidente e, portanto, os vidros do veículo estavam embaçados. Ele não teria visto mãe e filha atravessar a rua. Já a família das vítimas disse que as duas estavam na faixa de pedestre quando foram atropeladas. O local onde aconteceu o acidente fica perto de lojas e de um posto de saúde. Foi na ida ao médico que o filho de Grace foi atropelado quando atravessava a rua. Por sorte, nada aconteceu com o menino. O rapaz chegou a jogar ele, 5 metros, e depois ele não conseguiu parar a moto. Aí ele catou meu menino de novo e saiu arrastando debaixo da moto. A moto passou por cima dele e ele saiu arrastando. Esta atendente já testemunhou muitos atropelamentos. O local onde ela trabalha fica perto da rua Liberdade. É constante. Quando não é com o pedestre, é de carro com carro. Como a gente trabalha aqui direto na esquina, então dá para ver sempre. Cansados de tantos acidentes, os pedestres pedem medidas para garantir a segurança no trânsito. Falta um semáforo, ou pelo menos que os guardas de trânsito fiquem aqui orientando, não só o trânsito, como as pessoas também. A Prefeitura de Itacoaxetuba disse que a solicitação de um projeto de viabilidade para a instalação de um semáforo e a presença de guardas no local do acidente vai ser encaminhada à Secretaria Municipal de Transportes. O corpo da vítima, Pâmela Gonçalves Pereira, vai ser enterrado amanhã no cemitério Caminho do Céu, em Itacoaxetuba, mas o horário ainda não foi definido. O motorista do ônibus foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.